Olá, Castilhano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, basicamente comentando o que é o vídeo mais relevante durante a semana. É sempre muito importante assistir a abertura de mercado de manhã cedo, de todo dia. Isso porque ali acabam entrando outros assuntos que sempre vêm para agregar na visão de mercado, de bolsa, de mundo. E alguns deles acabam não fazendo sentido colocar aqui uma coisa mais vinculada ao portfólio. Então, isso dito, sempre bom começar com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E a gente lembra sempre que aqui embaixo na descrição tem as notícias para quem quiser aprofundar ou pelo menos começar a aprofundar nos assuntos comentados aqui. Passamos inicialmente com as votações na Câmara, ambas relevantes para o governo especialmente, para o Brasil como um todo também. A gente tem a aprovação da reforma tributária em dois turnos. O que dá um direcionamento positivo, comentado em seleções dessa semana agora, dessa live dessa semana, onde eu falo justamente que não tem como prever especificamente como aquilo vai afetar o portfólio, dado que ainda está em construção, é possível que a gente tenha alterações no Senado. Mas, de qualquer forma, estou bem tranquilo. O movimento de reforma tributária como um todo é positivo para o país. Isso comentado nos seleções, para quem quiser dar uma olhada, está na playlist dos seleções. Como dito, uma segunda vitória também para o governo, barra país, aqui mais para o governo, na verdade. O CARF é votado, então a gente fica com o voto do bloco de votações que envolvem o Ministério da Fazenda, a Economia, praticamente todo passado. A gente tem para agosto agora o arcabouço fiscal, que ainda está naquele impasse de vai ser o cajado conseguindo retirar as alterações que foram feitas no Senado ou não, mas algo que não altera propriamente o espírito da coisa, como um todo é mais uma questão de detalhe. Essa votação das alterações no Senado deve ser votada justamente em agosto, como comentado pelo Lira. Diga-se, passagem, essa aceleração toda, essa parte é uma parte engraçada, foi porque o Lira e mais alguns deputados, se não me engano, vão para o, não sei se é só o Lira ou se tem mais alguns, mas eles vão para o cruzeiro do Wesley Safadão. Isso deve ser se contar. Se não conhece o Brasil, você não acredita que isso é verdade, mas é verdade, por isso a aceleração toda. O Minha Casa Minha Vida, nessa sexta-feira, começando a financiar imóveis até R$350 mil, então o teto sobe de R$264 mil para R$350 mil, que é bem positivo, reajustando com o período inflacionário que teve, melhorando, abrindo mais espaço para operações que operam ou Minha Casa Minha Vida a terem o financiamento facilitado até uma faixa bem maior de renda, o que é bem positivo. A carne bovina, mesmo com o embargo da China, teve o primeiro semestre o segundo maior de exportação da história. Sim, tivemos nesse período algum nível de briga no preço, o que aconteceu, você tem uma redução do faturamento recebido, mas quando o projeto, o segundo semestre, que sazonalmente tende a ser mais forte, eu vejo ali um cenário bem positivo para a operação da Minerva. A Arábia Saudita e Rússia, agora com o auxílio da Rússia, restringindo a oferta de petróleo, o que ainda não fez propriamente um grande furdunço no preço da Comod, mas é algo que a gente vem acompanhando, especialmente a Rússia, que teve uma redução considerável nesse primeiro semestre, se não me engano, uma redução de 43% no faturamento que conseguiu com o petróleo. Então, aquilo ali, obviamente, também afeta a questão geopolítica da guerra na Ucrânia. Então, coisas aí que a gente vai observando, a gente vê ainda a dificuldade, por exemplo, do minério de ferro de ter, de fato, uma alta consistente por causa do arrefecimento, do crescimento econômico que a gente vem comentando, especialmente, aqui também consta no caso do petróleo. A gente vê que mesmo com as reduções, ainda assim, difícil de empurrar para cima. A gente teve uma subida na semana, mas nada agressivo depois da queda que teve nos períodos recentes. BRF, passando para os ativos que não estão no portfólio, aprovando a oferta de ações, o follow-on, para captação de até 5,35 bi. Aqui a gente já tem garantia de aporte, tanto da Salik, a Saudi Arabia Live Investment Company, quanto da Marfrig. Isso aqui foi comentado na análise da BRF, se não me engano, mas sei que foi comentado, acho também que foi comentado na análise da Marfrig, agora já não sei mais onde foi comentado, mas é algo que a gente vem comentando no canal há algum tempo. Não tenho interesse na operação, como comentado na análise. A proposta da Unipar, Unipar, não a Bipar, isso aí é para o Juliano. Pela Braskem, atrai o interesse da Novo Nord, a antiga Odebrecht e a Unipar, já pedindo exclusividade na negociação. E por último aqui dessas operações, a Petrobras, com a Argentina pedindo postergação de pagamento, e a Petrobras já pensando em como fazer, já tentando ativar ali um parcelamento do pagamento por energia da Argentina. Acho que isso aqui começa a mostrar o nível de influência que o governo vai ter sobre a Petrobras, especialmente ali, fazendo um agrado ali a um governo que claramente o governo nosso, aqui o presidente, está tentando ajudar com uma reeleição ou alguma coisa do gênero. No caso, ele não é reeleição, porque o Fernandes não vai concorrer, mas o Massa, se não me engano, que é o da economia, é justamente quem ele está tentando promover. Inclusive com o encontro entre os dois e por aí vai. Passando aos ativos do portfólio, Minerva realizando o primeiro embarque de beef jerky, é o dos Estados Unidos, nada demais, mas mais um movimento aí da Minerva, eu adoro beef jerky, acho que é mais por isso que eu botei aqui do que qualquer outra coisa. A Log vendendo fatia em quatro galpões, a 103 milhões de reais aproximadamente, é o que entra no caixa, continuidade daquele processo de reciclagem de ativo que a gente comentou na análise passada, e vem acompanhando essa daqui, a terceira venda assim que a gente vê nesse trimestre. Contando nesse trimestre, bem nesse trimestre, porque a gente já está no terceiro trimestre, mas antes da entrega do resultado do segundo trimestre. Isso daqui já é um trimestre à frente, não vai aparecer no segundo trimestre, não sei se seja por alguma forma, mas de qualquer forma, conta ali, vocês entenderam o que eu quis dizer, da divulgação do primeiro trimestre para a divulgação do segundo que ainda não saiu. A MRV também com follow-on, que pode chegar a um bilhão, como comentado no canal, zero preocupado, ativo ali levantando o capital, vem entregando, vem melhorando os resultados, especialmente no que tange margem bruta, teve, se não me engano, recorde de vendas nesse trimestre com a prévia operacional divulgada, super alinhada, um retorno ali da operação a níveis bem mais positivos, isso daqui vai ajudar com redução na alavancagem, a gente tem uma inflexão no macro que transforma o médio e longo prazo disso com a implementação ali do novo teto do Minha Casa Minha Vida, transforma isso aqui num longo prazo bem positivo. Passando aos podcasts, a gente tem Russia After the Rebellion, do The Daily, do New York Times, basicamente ali explicando o segundo momento após a rebelião do grupo Wagner, tá, então algo pra quem tá acompanhando, quiser mais informações aqui, eu achei bem interessante, o The Intelligence, sempre com três matérias, a primeira delas é o, motiva aqui do título, diga-se de passagem, A Spy, Meeting Ukraine's Intelligence Chief, basicamente ali comentando, dando um perfil ali de quem é o chefe da inteligência ucraniana, um cara de 37 anos, super novo, meio maluco, participa das operações, tá, eu achei bem interessante pra conhecer o perfil ali do envolvido, tá, e por último aqui, Threads vs Twitter, do What's Next TBD, que é justamente comentando o lançamento do Threads pela meta do Zuckerberg versus o Twitter do Elon Musk, e como é que tá se desenvolvendo esse primeiro momento, foi aberto o Threads ontem, e agora a gente começa a ter algum nível de informação, esse What's Next TBD aborda de um jeito bem interessante, que agrega ali pra quem tiver curioso, nada especificamente o importante, mas algo pra gente observar, tá, então, por hoje a gente fica por aqui, tá, precisando de mim, tô sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo que eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era detalhe, a gente tem mais uma bateria de análises nesse final de semana, estamos chegando perto do segundo trimestre de 2023, já tem o, já tem datas ali, algumas datas definidas do portfólio, então a gente começa a ter justamente aquele clima de, uh, vai ter mais uma bateria de resultados aí, tá, galera, a gente não para, a gente vai direto, sem parar, emendando uma coisa na outra, valeu, beijão!